Avenida Ipiranga, aqui os problemas sociais, a crise social se revela, se manifesta de modo objetivo, claro e até irrefutável. Região do Mapim, clássico, onde as Casas Bahia estiveram aqui e quebraram. Teatro Municipal, via Duto do Chá, edifício Matarazzo, uma das famílias mais poderosas, não somente do Brasil, mas do mundo. No século passado, é um local bem estético, eu já vi um maluco derrubando outro aqui para pegar as coisas, já vi. Mapim, todo pichado, o edifício do Mapim, edifício light, bem bonito, é uma região muito estética. Praça do Patriarca, aqui os problemas sociais se mostram, se revelam, lamentavelmente, tristemente, é a realidade. A realidade fala. Rua Alvarez Penteado. Está mudando, né? O piso. Eu espero que fique bacana. Muita gente já criticando. Deixem a opinião de vocês nos comentários. Rua 15 de novembro. Aqui era o núcleo financeiro de São Paulo. E termino no grandioso Empire State de São Paulo. O Balespão. Bem bonito, bem estético. Tem coisa aí, ó. Cozinha. Academia gastronômica. Bem legal. Salve, salve. Metrô República. O metrô de São Paulo, rapazada, extremamente limpo. Até estético bonito, né? Essa linha amarela aqui. É muito bonita, rapaziada. É bem bonita, bem legal. Confortável. O metrô de São Paulo é bom, rapaziada. É mais do que bom. É ótimo. Uma pena que ele... Pro tamanho de São Paulo, ele é pequeno. Ele é pequeno, mas tem qualidade. E vendo... É muito melhor que metrôs de cidades de primeiro mundo. Um elogio, né? É a verdade. Descendo aqui na Avenida Ipiranga. A clássica Avenida Ipiranga. Cruza Rio Branco. Cruza São Luís. É fantástica a Avenida Ipiranga. Problemas sociais se mostram. Praça da República. Galera, aqui... De dia é uma coisa. Quando eu falo dia é de manhã. De tarde é outra. De noite é outra. Os problemas sociais... As questões de segurança são muito fortes de noite. Muito intensas. E... Depois de um determinado horário, o caldo entorna literalmente. Fica louco. Fica bem triste. Bem lamentável. Frequentemente eu vejo pessoas... Literalmente jogadas no chão. Triste. Triste mesmo. Lamentável. É a realidade. Eu já vi, galera, uma vez, um cara chutando as coisas de outro cara. E dando umas pauladas no cara. Pra vocês verem que... O bagulho é louco. É louco, rapaziada. É louco. Rua Barão de Itapetininga. Moraram até famosos aqui. No século passado, essa rua era clássica. Clássica. Aqui no centrão. Muito famosa pela procura de empregos. Muitas agências de emprego. Muita gente procurava, eu lembro, o primeiro emprego aqui. É um local... Tenho certeza que muita gente... Marcante para muita gente. Tem até uma cena na internet que tem um maluco, um repórter, que está fazendo uma reportagem. Um repórter que está fazendo uma reportagem. E passa o maluco de bike, pega o celular do maluco e ele segura. Pra vocês verem. Eu já vi coisas muito fortes na região. E tem coisas aí na internet. A realidade é que desde 2020 as coisas ficaram muito intensas. Muito loucas, sombrias até. 2020, 2021. Estava tenebroso. Essa é a palavra que eu encontro. Então, se comparar com esses momentos de 2020, 2021, até 2022, 2023. Eu passei na São João e em outras ruas. Cara, estava... Parecia uma favelização do centro de São Paulo. Literalmente. Mas, em comparação com esses piores momentos. Está muito ruim. Mas, está melhor que o pior. O bagulho é louco. E a chapa é quente. E aqui é o centro da maior cidade da América do Sul. Com um PIB extraordinário. O bagulho é louco, rapaz. E os burocratas, no geral, eles enfrentam somente os efeitos. As causas, não. E muito desse enfrentamento é só para fazer propaganda. É a realidade pura, crua e literal. Rua, barão, deita, pitiningão clássico do centro de São Paulo. Eu espero que um dia nós possamos ter paz, tranquilidade. E uma pessoa possa tirar uma quenum gigante aqui. E tirar fotos e fazer os seus vídeos em paz e tranquilidade. Mas, vamos que vamos, né? Porque o tempo não para. O tempo não para e a vida não espera. Pichação muito intensa. Galera, mas, apesar dos problemas, eu vejo. Às vezes, eu fico estressado e cansado. E até pesado. Porém, eu consigo ver coisas boas também. Por isso que eu digo, né? Que eu tento ser otimista, mas eu sou, sobretudo, realista. E de noite, de noite, o caldo entorno. De noite, não é brincadeira. Quem vem aqui, 9, 10, 11 horas, nesse horário, comenta. Não de manhã. De manhã, é relativamente tranquilo, tá? Padrão, São Paulo, barra, Brasil. Mas, de noite, é diferente. Uma vez eu passei aqui, rapaziada, de noite. Salvo engano, as casas bem estavam até abertas. Tava um monte de pote de marmita jogada no chão. Tava a cavalaria. Acho que tava tendo algum show no Vale do Anhangabaú. Cara, tava insano. Tava um clima tão pesado assim, eu me senti pesado. Tem uma parecida de gota, né, rapaziada? Tem sim. Tem, tem. É simbólico, né? Mas tem. E eu fiquei pesado. E até eu tava passando em frente a um policial. E eu perguntei, né? Caramba, tá complicado, né? Aí eu falo, tá, tá. É a realidade, pessoal. É a verdade. E os fatos, a realidade. Falar. Nós devemos escutar. Nós devemos escutar. Edifício light. Shopping light. Ou seja, tem uma estrutura legal. Tem praça de alimentação. Muitas lojas. Então tem uma estrutura bacana. Detalhe. Eu estive pensando. Por que as casas Bahia quebraram, né? Quebraram. Ou seja, saíram porque não tinham lucro. Ou seja, tinha as despesas maiores que a entrada do dinheiro. Um dos pontos é a crise, claro, no varejo. Mas tem a questão social que assusta muita gente. Muita gente não está acostumada. Muita gente vê coisas que fica extremamente assustada e fala. Não dá pra mim. Muita gente. Eu tenho... Eu não me acostumo com os problemas. Com as questões socioeconômicas muito pesadas, muito fortes. Com a vibe pesada, o clima denso. Eu lembro de alguns comentários em outros vídeos que uma pessoa falou de umbral, né? De questões espirituais pesadas. Galera, quem conhece sabe que é real. É real. Vocês que pensam e sentem essas paradas, essas pessoas que são mais sensíveis à vibração do local, comentem sobre isso. Quem conhece principalmente, quem vê principalmente de noite, tá? Porque essa parada da circulação de pessoas é muito importante. Quando tem intensa circulação de pessoas, a tendência é ser mais tranquilo. A tendência não é... Não necessariamente, mas é uma tendência. É uma tendência. Viaduto do Chá. Cara, o Viaduto do Chá é muito estético aqui. Eu gosto daqui. Eu gosto. Eu acho bem bonito mesmo. Bem bonito mesmo. O Edifício Matarazzo, né? Aliás, os Matarazzo tiveram vários edifícios no centro de São Paulo. Uma família extremamente poderosa. Uma das mais poderosas do mundo, né? No século passado. Para vocês verem, né? O poder que tiveram os empresários de São Paulo. E tem ainda, né? E tem muitos. Mas não como uma família, por exemplo, Matarazzo, né? Que era uma família extremamente poderosa. Com certeza frequentava círculos internacionais dos poderosos do mundo. Rapaziada, ali na frente. Na Praça do Patriarca. A realidade socioeconômica se mostra. A crise, né? Que vive o centro de São Paulo. E como eu disse. Ela se manifesta mais claramente de noite. E detalhe. Eu sempre digo isso. Que o centro é muito grande. Tem várias localizações. Tem áreas, rapaziada, que não dá para ir. Região ali do Campos Elíseos. Algumas. Da Santa Efigênia. A não ser que a pessoa queira correr riscos extraordinários. Extraordinários. Teve até, né? Um rapaz ali que fez uma festa. Morreu no aniversário mesmo. Ali na luz. Para vocês verem. É pesado, rapaziada. É pesado. É louco. É intenso. A vibe. É baixa. E é a realidade. Vale do Anhangabaú. A frente. Eu espero. Mirante do Vale. Lá no fundo. É um prédio bem legal. Viaduto do Chá. Aqui. E o viaduto de Santa Efigênia. Lá na frente. Prédio Otto, né? Do banco. Nossa, falei banco. Mas não é banco. É hotel. Hotel que certamente era cinco estrelas. Certamente. E certamente devia ser um dos prédios mais bonitos da época. E é um edifício bonito. E um hotel, certamente, cinco estrelas. Acho que gente importante até. Até de outros países já se hospedou no hotel Otto. Os edifícios. É uma região, assim, que deveria estar melhor. Porém, iluminação está boa. O asfalto é novo. Então, tem coisas boas também. Mas, né? Os problemas socioeconômicos do centro. Aqui eles se mostram. De forma bem eloquente. Bem clara. Bem objetiva. E a realidade fala. Ela teve uma reforma aqui, né? Ficou bacana. Ficou legal. Mas, infelizmente, a realidade social, ela se mostra claramente. O hotel Otto, né? Que é à esquerda aqui. Aqui na frente. Hoje é uma repartição pública. Aqui. Praça do Patriarca. Aquela igreja branca é uma igreja muito importante, clássica, antiquíssima aqui do centro. É uma região bem legal. Uma coisa que eu estive observando é que as empresas, a iniciativa privada, ela saiu da região. E hoje, ela é repleta de repartições públicas. Isso mostra, né? Que o fluxo econômico, ele se deslocou para outras regiões. E isso tem até o ditado, né? Fala o demane, né? Fala o demane. Siga o dinheiro. Pra onde o dinheiro vai, as coisas... O mundo, como nós conhecemos na modernidade e na pós-modernidade, vai. Não que isso não acontecia antes da modernidade e da pós-modernidade. Mas, hoje, é mais claro, pessoal. A grana foi para a Paulista, depois para a Lima, saindo para a Chucris Aydan, Berrine e outras regiões também. Isso é muito importante. Isso até dá um vídeo, mas é um assunto profundo que requer estudo, né? É uma temática muito importante. Rua Direita, era conhecida essa rua para vocês verem o naipe da região, como Oscar Freire do centro. Nós estamos falando em linguagem figurativa, é claro. Vocês percebem isso. E, rapaziada, mudou muito a pichação intensa. Tem muitos locais para o lugar, mas se nós compararmos ali com a Rua São Bento, aí, aqui está até bom. Rua São Bento é um prédio atrás do outro para alugar, rapaziada. Um prédio atrás do outro. É impressionante como as coisas, elas acontecem. E é tipo desencadeia um processo que não para. E as tentativas de solução, no geral, elas são operações em chuga-gelo. Ou seja, é um ataque aos efeitos e não às causas. É tipo uma doença. Quando há uma doença, eu tomar um analgésico, a dor passa. Temporariamente. Mas a doença permanece. A cura não vem. Só atacando-se às causas. É o único modo de resolver os problemas factualmente. De fato. É o único, rapaziada. Não há outro modo. Uma vez eu fui no mercadinho comprar um energético e eu perguntei para a moça, para a atendente. Falei, moça, que horas fechas aqui? Que horas fechas aqui? Não é 24 horas dessas lojas? Ela falou, é. Mas só que nessa região, fechar mais cedo porque tem problema de segurança. Essa moça, uma pessoa, uma atendente me disse. Faz um tempo que eu perguntei já. Ou seja, poderia estar aberto. Rua Alvarez Penteado. Aqui está tendo a troca do piso. Deixe a opinião de vocês. Uma vez eu vi algumas pessoas perguntando e tal. Criticando. Eu não sei. Eu espero terminar para vir. Mas muita gente que acha o piso clássico bonito, está criticando. Olha esse aqui. Uma coisa que eu fiquei curioso aqui é os bancos tortos, os bancos de concreto. Então tem pessoa que destrói o patrimônio público, que fica assim, caramba. É a gente que usa, pô. Não são os burocratas que vêm sentar aqui não, rapaziada. Somos nós. Eu acho impressionante isso. Impressionante. Não são os burocratas que vêm sentar nesses bancos. São nós. Então nós não podemos destruir. Mesmo se fossem os burocratas. Nós não podemos. O bagulho é louco. A chapa é quente. Rua 15 de novembro. Rapaziada. Rua da Boa. Aqui. Aqui era o núcleo financeiro da cidade de São Paulo. B3. Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. Hoje é o B3, né? Bolsa de Mercados Futuros. Banco do Estado de São Paulo, que é o Banespão. Nós terminaremos lá. Vou mostrar a placa para vocês. Mostrar uma imagem que mostra ele. E cada andar tem eventos importantes e legais, assim, abertos ao público. Essa parte bem bacana, né? Fica um edifício para se conhecer a história. E deve ter eventos legais ali. Aqui é extremamente clássico, né? Extremamente. Qualquer dia eu vou fazer um estudo para ver. Por os motivos do deslocamento dessa região para outras regiões. E por que as coisas foram tornando-se piores e piores e piores? Eu gosto de entender as coisas. O bagulho é louco, rapaziada. E a chapa é quente. E tudo vira uma bola de neve. Ou seja, não dá para deixar as coisas acontecerem por si mesmos. Se não, rapaziada, tudo piora. E como eu já disse, os burocratas atacam os efeitos, não as causas. E isso é a operação enxuga-gelo, não resolve. Não resolve. Na minha opinião, vou deixar a minha opinião aqui. Só o retorno dos investimentos maciços. Entretenimento, que é o perfil cultural privado. Porque só assim, rapaziada. Com os interesses particulares, que as coisas melhoram e andam. Porque os burocratas... Ah, rapaziada. Quem espera de burocrata, na verdade, na minha opinião, a decepção é quase certa. Bolsa de Mercado dos Futuros. Aqui é o núcleo. Aqui é o núcleo do sistema financeiro. Antigo sistema financeiro de São Paulo. Aqui é o núcleo. Aqui. B3. Tem o edifício do Banco do Brasil ali. Tem a fundação do Banco do Brasil. Vários bancos. E o clássico Banespão. Banco do Estado de São Paulo. Hoje, Farol Santander. O Empire State de São Paulo. É uma região... Realmente... Aqui é o núcleo histórico. Aqui e lá na... Lá no Pátio do Colégio. Interessante, né? A parte ali... A parte do colégio, a fé. E aqui a parte econômica. Eu gosto disso. De entender essas coisas. Olha lá. Banco do Estado de São Paulo. Se eu virasse mais. Tem lojas. Tem coisas legais. Isso eu gosto. E tem um potencial, rapaziada. Tem um potencial. E tudo pode melhorar. Curte, comenta e se inscreve. Até.